De Porsche Cayenne pego várias gatinhas Ipanema só as top de linha Beira-ma, triplex, teto, solara, rave Vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne pego várias gatinhas Ipanema só as top de linha Beira-ma, triplex, teto, solara, rave Vai ser aqui quando o baile acabar Ela vem, deslumante, colar de diamante Eu no Nike elegante vou te patrocinar Ela é clamorosa, bonita e charmosa Já tá demais Pra me provocar ela faz quadradinho E o baile parou Mas essa gata é só minha mais linda Que me conquistou Liguei pra bandida treinada Ipanema quando estiver maçãs Eu vim ela, vale a pena Vale a pena Vale a pena De Porsche Cayenne pego várias gatinhas Ipanema só as top de linha Beira-ma, triplex, teto, solara, rave Vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne pego várias gatinhas Ipanema só as top de linha Beira-ma, triplex, teto, solara, rave Vai ser aqui quando o baile acabar Ela vem, deslumante, colar de diamante Eu no Nike elegante vou te patrocinar Ela é clamorosa, bonita e charmosa Já tá demais Pra me provocar ela faz quadradinho E o baile parou Mas essa gata é só minha mais linda Que me conquistou Liguei pra bandida treinada Ipanema quando estiver maçãs Eu vim ela, vale a pena Vale a pena Vale a pena De Porsche Cayenne pego várias gatinhas Ipanema só as top de linha Beira-ma, triplex, teto, solara, rave Vai ser aqui quando o baile acabar De Porsche Cayenne pego várias gatinhas Ipanema só as top de linha Beira-ma, triplex, teto, solara, rave Vai ser aqui quando o baile acabar DJ Wilton, pesado E aí, 500B Tu tá igual metralhadora, meu parceiro É um tiro atrás do outro Só sequência de babum Tchau, 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 tchau